Aí ó, já molhei tudo hoje, agora vou fazer um videozinho aqui pra vocês. Primeiro aqui ó, do fundo, olha o cafezinho como é que tá verde. Goiabinha também rebrotou bem. Esse aqui já tá mais feio, mas aqui ó, nem secou que eu dou uma molhada bem boa aqui ó lá o abacate ali ó. Cê viu, ele deu uma murchadinha, aí eu dei uma molhadinha boa aqui ó, deu duas abobrinhas de pescoço ó, uma aqui e a outra aqui, aí eu molhei bem a base dela lá, deu uma molhadinha na rama dela né. Um par que eu me lasco com uma caixa de maribondo ali ó, abrindo aquela bananeirinha ali ó, os maribondos lá ó, eu já tentei derrubar eles mas os bichos aí é insistente. Mas pode ser que agora ele sai né, que eles não gostam muito que mexe com eles. Ó, aqui tem essa acássia, eu acho que é acássia. Aí, ó, tem bananeirinha, deixa eu ver se eu mostro vocês aqui. Olha lá ó, que eles estavam fazendo a acássia ali ó. Olha lá, tá vendo lá ó. Desbarrei nesse trem aí na hora que eu fui enrolar a mangueira quase que as frechas em mim. Ó, aqui dentro tem um cafezinho ali ó, verdinho. Deixa eu filmar esse daqui agora. Ó, essa aqui tá vendo que ela tava feia? Tava seca aqui ó. Já rebrotou nova aqui ó, tá vendo? Rebroto novo. Olha aqui ó. Bem verdinho mesmo. Verdinho ó. Aqui tem ela. Verdinho ó. Tá vendo? Tá fluindo, tá fluindo. Ó. Aqui ó o abacate. Ó. Uma seriguelinha aí ó. Lá tem umas maiores e ela tá carregando mais ó. Nas pontas aí tá tudo carregando a seriguela. Olha aí ó. Vou dar pra vocês aqui. O calibrinhozinho. O calibrinho. Brotinho. Esse aí tá. O boiabinho aqui também tá rebrotando de novo ó. Agora ó. Essa linhazinha aqui não vingou não. eu acho que se eu não sei se eu não me engano posso estar enganado eu acho que é como é que está bonitinho esse aqui foi plantado de semente fez a mudinha e trouxe para cá top, top, está vendo olha, ele está armando e no mais é que você já conhece a bala está cheia de filhos aí, soltando vamos ter uns 5 ou mais aqui também soltando um carro de filha aí tem mais um café aqui tem mais um tem outro aqui outro aqui mais um aqui olha, os cafés em todos vem bem chegou a perder não está aqui lembra que ele estava amarelinho agora já esverdeu de novo agora eu vou ali embaixo ali achem banana como é que está bonito que é banana maçã os cafés em todos também bem bonitinho o café está aqui entocado mas está aí bonito bom café vai ser o eucalipto só rebrotando cuidado cuidado olha o outro cheio de rebroto olha puro vuzão bruto a goiabinha também aqui olha mais um eucalipto que é o caju bonitão está roxinho ai maribu maribu não deixa a gente filmar não o punho que já está rebrotando está vendo a pontinha roxa isso aqui que eu acho o único que eu vi que secou que eu não sei que é mas só que a água nele para ver se volta aqui volta na mão assim vai aqui está uma bananinha rebrotando já está vendo olha acho que das únicas que morreu foi só mais aquilo lá mesmo a juzinha aqui rebrotou bonita está rebroteando agora que está molhando passei conferindo a manga como é que ela está bonita vou mostrar para vocês a laranja aqui porque o celular não está querendo gravar muito mas aí está virando as frutinhas já está vendo aí dá a fruta está vendo e ela está só rebrotando tudo brotando os pés onde eu o calife está bonito olha o calife acho que veio pô dando ele já estruturando ele que ela limpou até em cima agora eu não sei como é que deve ter arrumado a escada aqui a altura como é que pô doutor até lá em cima ó ó ó ó ó ó ó aqui eles dão uma limpada boa ó ó esse espaço só foi tratorito ou foi na mão mas deu uma mexida na terra pouca aqui mas deu né eu acho que é um eucalyptozinho maior pra você ver ó ó terrinha molhada molhou ontem ó aí colocou umas mudinhas novas aí aqui ó esse aqui dá uma secadinha ó mas esse aqui ó brotou bonito ó ó gente eu tô falando muito e tô andando rápido porque o celular tá travando e parando de gravar mas a bananinha morreu de lá e soltou outra ó vendo é porque o celular para de gravar do nada menino ó olha como é que é seu calibre de zaco ó bicho olha o tamanho que ele já tá ó vocês tem noção ó que é o tubo dele olha lá o chão tá andando mais de tá com cinquenta centímetros negócio é água ó como é que é que é desacubão vendo ó seriguela ó o pau seriguela como é que tá carregado seriguela e carregado ó fora fora ó tá bonito ó os cajus rebrotou bom mas é isso os eucalipros hein os eucalipros daqui dessa linha tá indo bem ó tudo o vídeo hoje tá mais calado né esse telefone tá meio chato opa não pode isso aqui não mata o bichinho você é doido deixa eu caçar um pauzinho pra escurar aí como é que tá bonitinho como é que eu vi adentro uma manga cheia de flor um lugar né e aí então o visual aí ó até o próximo vídeo tchau obrigado tchau 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 tchau